Eu não mando de pés pro ar Paixão que arte pra incendiar Mas um coração me leva pro céu Eu não mando de pés pro ar Seu paixão vai ser tudo Nosso amor não é só coração Eu não mando de pés pro ar Seu paixão vai ser tudo Nosso amor não é só coração Eu não mando de pés pro ar O que é isso, dona Alzira? É que eu tô fazendo um curso de fotografia, Margareth Não liga não Oxe, só me faltava mais essa agora Eu não mando de pés pro ar Não liga não Não liga não Não liga não Vamos lá. Vamos lá.